Como em todo lugar, o uso de máscara será obrigatório durante todo o período de visitação dos cemitérios. Em Goiânia, menores de 12 anos, idosos e pessoas que tenham comorbidades não estão autorizadas a entrarem. As regras foram estabelecidas pelo COI, Comitê de Operações Emergenciais de Goiânia, e repassadas à Secretaria Municipal de Assistência Social. Todas aquelas pessoas do grupo de risco também ficam restringidas de vir aos cemitérios nesse finado. Mas elas podem vir em dias alternados, não tendo aglomerações. Estão proibidas celebração religiosa de qualquer tipo e distribuição de santinhos dentro e fora dos cemitérios. Na parte externa, o comércio de flores e outros produtos poderá ocorrer desde que não haja aglomeração. Esse ano nós vamos montar apenas as tendas para casos de chuva, não terá palestras, manifestações religiosas que aglomerem pessoas, né? E no intuito de seguirmos a orientação da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecendo critérios para evitar a disseminação do vírus. Já em Aparecida de Goiânia, as visitas nos três cemitérios da cidade deverão ser agendadas. E já vão começar a partir do dia 24 de outubro, indo até o dia de finados no dia 2 de novembro. As visitas terão duração máxima de 30 minutos e são até três pessoas por agendamento. O agendamento é feito pelo site www.aparecida.go.gov.br. Logo que entra no site, já está lá, a pessoa vai acessar o link, vai informar os dados, o número de pessoas que vai acompanhá-la, sendo permitido até duas por agendamento. Em Aparecida de Goiânia, as celebrações religiosas também estão suspensas. Para os ambulantes, as regras são as mesmas das feiras. E quem quiser montar barraquinha na porta do cemitério, terá que solicitar autorização junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana de Aparecida.